Bem-vindo a Rapp Hills, o lugar onde você pode saciar os seus desejos mais obscuros. Faça dos seus sonhos mais selvagens em realidade e trucide qualquer um do jeito que você preferir. Tudo isso em um só lugar. Bom dia, pescumantes, beleza? Hoje estamos aqui para mais um vídeo de nossa série de joguinhos aleatórios e desta vez trazendo Rapp Hills Homicide, que é um jogo que ainda está em demo, mas muito em breve, pelo que eu vi o que o criador do jogo disse, muito em breve vai lançar a versão completa e totalmente gratuita, que eu também vou pretender trazer assim que ela lançar. Mas enquanto ela não lança, eu já estava há muito tempo querendo trazer esse jogo para vocês, então a gente está aqui. Já sabem que pescumante, pescumante de verdade está sempre inscrito, que você tem que rodar segunda, quarta e sexta às 10 da manhã, beleza? E também deixa o like que ajuda a manter aqui o canal. New Game, Edge of Your City. Eita, é da janela do seu quarto? Não sei, uma tradução para Edge. Ok. Nossa, oh, mano, eu vi que esse jogo tem esse estilo de jogo dos anos 80, nossa, mano. Quando eu vi isso, eu precisava trazer, velho. Happy Hills aqui. Acho que aqui é só o tutorial, né? Ah, Ace DC, a banda. Hum, essa escada nada suspeita, brilhando. Será que eu tenho que pegar? Caralho, uma referência ao quarto vermelho lá da Deep Web? Nossa, que da hora. Red Room. Que da hora, porra. Se você falar isso para um policial, acho que não vai achar tão da hora. Nunca deixe sua janela... A janela acesa, eu ia dizer. Nunca deixe sua janela aberta no meio da noite. Eu acho que a escada caiu. Tá? Mano, que creepy, né, velho? O cara com a máscara de palhaço. Pelo que eu ouvi da história do jogo, eu meio que eu sou um... Eu não sei exatamente se eu sou um serial killer ou se eu sou um mercenário que mata as pessoas por dinheiro, mas... É algo assim, com a certeza. Hum, e aí, meu chapa? Z, Z, Z. Tentei apertar Z, não foi. Tá, então... Será que a gente... Ah, a gente tem que achar coisas para matar, né? A gente vai matar de várias formas diferentes. Beleza. Pegar faca. Nossa, a música até mudou. Cara, essa música parece muito uma música que eu já ouvi, uma televisão que eu já ouvi em um filme de terror. Não sei se era filme de terror ou se era jogo, mas não me é estranho. Não quero. Mudei de vida. Toma, toma, toma. Eu posso... Esse jogo é muito pesado por trás. É, esse jogo, ele não é para todas as idades. É, Spark... Spark... Spark é... Alguma coisa do prazer, da diversão, Spark. Cachorro? Seria uma trocadilha com cachorro? Porque, pelo que eu saí, bastante nos Estados Unidos, usa um Spark como nome para cachorro. Mas, bom, já passamos a primeira fase. Pelo que eu vi, se não me engano, a demo tem 10 fases. Então, né, gente? Provavelmente vai trazer 10. Vai trazer as 10 nesse vídeo aqui. Se não demorar muito. Acho que não, né? Se for todo nesse ritmo, dá para trazer. Ou no máximo em dois vídeos. Mas, eu já tenho um jogo para a semana que vem que eu pretendo. Que eu acho que vocês vão gostar. Foi recomendado pelo Rian. Caraca, essa mina tem que tacar a música no talo para não estar me ouvindo, né? Tá bom. Porra. Você não tem a sensação de quando você sentem que tem alguém olhando para você, mano? Eu, às vezes, eu tenho sensação de ter alguém olhando para mim. Porra, essa mulher tem nada, né? Eu espero muito que a minha câmera não esteja em cima de nada importante, de verdade. Eu acho que não dá, né? Ai, minha querida. Cara. Nossa. Caralho. Eu não sei se é uma pedra para enforcamento, mas não. É tipo, reforçamento? Caralho, é muito foda quando você sabe uma palavra, só que você não acha a palavra de tradução dela. Caralho. A primeira vez eu fui para o lugar do item antes de achar a pessoa. Uma armadilha de urso. Beleza. Cara, então... A gente vai ter que trazer o cara para fazer ele pisar? Foi da hora, então. Peraí, tem o que dizer que o cara... Mano, eu queria muito testar para ver o que acontece se ele me ver, tá ligado? Mas, não, eu não quero morrer. Será que se eu pisar na armadilha de urso acontece alguma coisa? E aí, mano? Tá bem. Caralho, tem um rabinho de esquilo no chaveiro. Aliás, isso é uma coisa meio bizarra que eu vejo que... É uma coisa meio comum. Nossa! Eu vou usar cortador de grama nele, né? Cenas fortes, cenas fortes. Caralho. Eu espero que eu não tenha que censurar nada quando for para o YouTube. Talvez eu tenha. Caralho. Ok. Já foi a terceira morte. Chuva... Chuva do incêndio? Ou incêndio da chuva? Ah, quer ver que a gente vai fazer cair um raio na casa e fazer queimar do caralho? Discreto. Tem alguma coisa aqui para eu apapar o som, mano? Ah, tá. Eu tenho que ir junto com o... Calma. Ó, ó. Nossa, é muita inteligência, né? Pelo amor de Deus. Beleza. Vamos pular aqui pela janela. Será que... Bom, a gente já sabe que tem um cachorro, provavelmente, aqui na casa. Para que tenha aqueles latidos. Como eu disse, a gente sabe que tem um cachorro aqui na casa, tá ligado? Será que... Calma, eu vou esperar o raio. Tá, ele tá dormindo. Acho que eu tenho que esperar... Porra, isso vai demorar. Um pouco mais tarde. Foda que eu não sei nem se eu tenho que subir primeiro ou ir para a esquerda. Acho que eu tenho que primeiro ir para a esquerda. Normalmente, facas ficam... Facas. Normalmente, cozinhas ficam no primeiro andar. Por favor, que quando encoste no cachorro, ele não acorde. Pelo amor de Cristo. Nossa, meu coração. Olha lá, só mais um passo, mano. Tamo lá. Tamo quase. Quando você quiser. É foda. Como eu disse, a gente tem que subir as escadas primeiro, né? Só calma aí. Nossa, o cachorro tá cheirando a minha bunda. Esse cachorro também não tem olfato, né? Puta, eu achei que ele ia acordar nesse último passo. Assim que caldei que eu não vi que eu não tava perto suficiente. Ai, meu coração. Tá. Agora vai ter que ser cauteloso. Caralho, meu reflexo é uma sombra. E aí, meninas? Talvez. Tá, agora já tem a chave. O que será que tem desse lado? Nossa, por favor. Que não reset toda a fase. Ah, o que é isso? Isqueiro? Hum, que porra é essa? É um... Aquecedor? Cara, agora que eu vi que o som do trovão não chega aqui dentro. Ah, pera, ele falou incêndio na chuva, né? Será que eu tenho que... É, não. Até porque não ia funcionar atacar um isqueiro num chuveiro, né? Não sei por que eu tive essa ideia. Calma. Mais cinco minutos andando aqui. Uma hora depois. Ufa. Tá. Oh, gasolina. Caralho, tá. E agora? Dá pra voltar aqui. É... Eu buguei o jogo, o cara ficou encoxando a porta. Aliás, é verdade. O jogo falou que dá pra andar com as setinhas direita e esquerda, cima e baixo. Só que até agora eu não sei acima e baixo. Ah, eu sempre... Deixa eu ver se dá pra usar pra cima e pra baixo. Não, não acontece nada quando eu tento. Tá, então eu tenho que matar esse cara agora? Tá bom. Então... Encher o tanque? Sim. Daí. Onde eu... Eu tenho o fogo no cara agora? Ah! Era a caixa d'á... Nossa! Caralho, os... O cara tava tomando banho na caixa d'água durante uma noite de tempestade. A água não tá fria, eu tô impressionado. Mas tem que chegar daqui. Morra! Esse negócio aí é uma explosão interessante pra, assim, achar um jeito de matar uma pessoa, né? Nossa, que saudade. É... Febre na cabine? É isso? Febre na cabine? É... Aliás, eu nem traduzi, mas o cara falou... Cai fora daqui... É... Vaza, x... Por que se eu der facinhos? Pouco em pouco. Será que ele vai me atirar de qualquer forma, tá ligado? Caralho! É... Então, tá... Se eu entrar, será que ele me atira também? Ó, calma. Ó, ó... Não sou eu que estou me movendo. Tá, ok. Gostei da animaçãozinha dele recarregando, tá? É... Provavelmente tem que ir pra cá. É... Tá, e o que que eu vou fazer agora pro cara não atirar em mim? Opa! Balde de tinta. Tá, eu vou jogar na janela ou no cara? É, acho que não é janela, né? Se não, se fosse no cara, seria só eu matar ele em seguida, tá ligado? É... Ah, sim, eu não tenho... Mirar laser, tá ligado? Como é que eu vou jogar tinta na janela se o cara não joga? Nossa, eu vou acabar morrendo, quer ver? E o cara não atira, né? Porque eu cobri a janela, logicamente eu não estou aqui. Caralho! Eu tenho que entrar. É, mano, ele tem uma espingarda, eu acho que eu não consigo me aproximar dele mais rápido. Opa! Ai! Esconde ele. Caralho! Escondidaço, moleque. Oh, não. Sou um camoito agora. Nossa! Eu pregui. Na hora que o botão apareceu, eu já estava apertando o Z. Caralho! Oh, mas esse cara é burro, né? Ele podia pegar as armas das vítimas, tipo, pegar essa espingarda. Opa! Happy Hills vice, tipo, a clube? Oh! Agora eu já estou com o policial! Que da hora! Nossa! É, bom dia... Bom dia, caralho, parece noite aqui. Bom dia, Brian. É, this is... É, aqui... Aqui está o local do crime. Acho que é isso. É legal que os dois caras comendo rosquinha e foda-se, né? Tá, tem que achar... Ah, tá, do crime da... Esse é o primeiro crime? É, foi o primeiro crime que a gente pulou a janela. Tá, a gente tem que achar as evidências. É, o ponto de entrada. Caralho, que da hora! I am rat. Calma aí que agora eu fiquei curioso pra saber o que é rat. Eu sou a ira, a fúria, a cólera. Tá. É, o terceiro é o corpo da vítima. Vamos... Eu quero achar na ordem. A arma do crime, né? Ele pegou a faca daqui. Legal que o cara presume que o maluco tinha três facas, né? Ele não podia ter perdido uma ao longo dos anos. É, se bem que tem uma faca na cabeça dele. Acho que é meio óbvio que... Qual foi a arma do crime? É... Maldito bastardo. 16 facadas. Na verdade, é... Bastardo doente, né? Só que tirar uma foto. Caso, é... Homicídio em Happy Hills. Investigador, Brian Pawalski. Nome da vítima, Gordon Baker. Caus da morte, 16 facadas. É... É... Anotações do crime. É... Produção e distribuição de... Ah, não! Ficha criminal! Produção e distribuição de... Pornografia... Nossa, não sei se eu posso falar isso, mas... Pornografia... Sobre a idade que... Abaixo da idade que deveria ser legislada pela sociedade, tá ligado? É... E... Stalker... Stalkiando... Nossa, tem uma... Bisbilhotando em parques... Parques... Em parques... O que eu atraso pra playground? Parques infantis? Tá ligado? Nossa, então esse cara é... Não tinha uma caixa... Uma caixa é foda. Uma ficha criminal boa não. Caralho. Caralho. Nove... É... Nove polegadas... Hã? Nine inch nails? Não! Nails é prego? Nove polegadas de prego? Nails... Eu não sei o que é nails. Eu acho que é prego, né? Se eu não me engano. Uh! Ela volta? É, ela volta. Eu sou uma sombra. Vigilância boa essa. Ó, ó, ó. Agora você me vê... E agora não vê mais. Pelo amor de Cristo. Vai rápido. Corre. Happy Hills Cargo. Ah, deve ser a armazena. Eita porra. Uh! 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 Eu não me mexo por garantia, né? Não sei. Vai aquele meu. Opa! Pé de cabra! Aí sim. Calma, tranquilo. Puta. Nenhum barulho. Ainda bem, né? Aí é foda. Calma. É, essa... Ela vem até aqui? Sorrateira, mãe. Ó, ó, ó. Mano, nem ando, véi. Eu teleporto. Ah, não dá pra ir mais pra isso. É o cara que tava na câmera de segurança dormindo, então tá safe. Desliguei os alarmes. Uh! Maravilha! Roubei um... Um... Como é um negócio que dispara prego? Eu esqueci a palavra. Calma... Mente. Parece que esse café não foi o suficiente, meu parceiro. Não! Pô, será que, tipo, a quantidade de vezes que a gente clica é realmente a quantidade de vezes que ele fez? Tipo, lá no negócio de 16 facadas. Será que a gente realmente tem que dar 16 facadas? Não derrame a sopa. Tá, tá. Não derrame a sopa, né? Ah, um sabonê! Tá. Nossa. Ah, né? Sopa é soupe, não soupe. Será que esse cara se defende pelado? Não der. Uh, 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 uh. E aí, mãe? Caralho, o cara é cego, né? Tá bom. Não, cego e surdo. Também, né? Porra, eu... Tá bom. Não, quem sou eu? Caralho, treino e salvo um burgão. É... Cai fora! Sem mascotes! O que você disse, cara? Porra! Toma do seu cu! E se eu ficar aqui, hein? Tá, ele não vai deixar eu passar. Será que tem alguma coisa lá fora? Ah! Tá. Disfarce! No one can see my face. E aí, mãe? Não me reconhece, pô? Tá bom. Vai ser o primeiro amor. Opa! Caralho! Aqui o cara fez a festa. Eu não vou matar esse aqui, não? Tá bom. Só mato pessoas específicas, então, pelo visto. Nem todo mundo merece morrer. Ah, tá. Se eu sair e for conversar com o cara lá. Nada. Tá bom. O alarme de incêndio tocou, mas tá de boa, mano. Nada tá acontecendo. O alarme de incêndio tocou. O alarme de incêndio tocou. Caralho! Toma, 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 toma. Pra deixar de ser otário. Você não tava na minha lista, cara. Mas você não me deu a escolha. Apenas relaxe, trocadilho com machado, gostei, provavelmente a arma do crime vai ser um machado, sabe? Oh, caralho, primeira vez que o fundo mexe junto, pera, Raid, como assim? Bom, não tem ninguém aqui, pelo visto. Sou uma sombra. Não sei, mano, quão perto ou longe ele tá, acho que ele tá voltando, eu acho, né? Aí meia hora esperando, amigo, mal sabe você que você acaba de cometer o pior erro da sua vida, vim no dia de trabalho. Não, adianta ter me escondido na próxima porta, porra, ele já tá voltando? Já, tá. Mas não é você que eu quero. Ah, moleque, moleque, moleque. Tu não sabes o que lhe aguarda, amigo. Ah, não é ele que eu tenho que matar? Achei que era. Espera um tempinho. Eu tinha visto alguma outra pessoa além dele? Ainda não, né? Eu acho. Eita, porra. Aqui. Tá. Bom, dá pra eu me esconder aqui, então talvez tenha alguém. Ué. Será que eu tenho que deixar ele me ver mesmo? Foda-se. Vou ter que esperar um momento que ele, tipo, ele tá imprimindo, eu fico atrás dele e ataco, tá ligado? Calma. Aí a gente espera, ele vai e eu me escondo na outra porta quando ele voltar e ficar aqui parado. É. Ele passa, a gente vem. Uou, uou. Vai, imprime isso, mano. Faz essa bela impressão, cara. Caralho. O cara já morreu, mãe. Vamos lá. Vamos dar machadada até não dar mais. É. Fã número 1. Caralho. É. Casa dos Horrores. Caralho. Olá, pessoas. Vai ser um admirador, né? Você está atrasado. Vá trabalhar, cara. Falei? Ou será que ele... Ah, não. Ele deve achar que eu faço parte do comitê aqui da Casa dos Horrores, tá? Tch. 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 Mas no Michael Myers o pânico e o Jason. Ah, eu queria sair lá fora pra ver a máscara do cara. Mas eu acho que o cara do pânico, né? Tem a máscara do grito. Tch. Tem... Espera. Stop tracks. Como assim Stop Tracks? Por que você está parando? Lame, você não é a sua dor. Será que é bobão? Se eu tivesse deixado elas andando... Ah, não! Entendi o que era para eu ter feito. Era para eu fazer elas pararem bem aqui embaixo, né? Agora já não vai dar certo, eu acho, o assassinato. Putz, não tem como eu reiniciar, não? Apertei ESC e realmente eu saí, tá? Eu queria ver se dá para pausar, mas ok. Dá para eu ser atropelado? Caralho! Não, pera, se eu não... Então eu tinha que parar logo no início. Eu achei que tinha que parar logo embaixo. Logo embaixo. Logo no elevador. Caralho! Logo embaixo do ventilador, não é? Não, não. Eu tenho que parar elas antes de elas ficarem na frente da janela, tá? Então... É, faz sentido para que ninguém consiga ver. Parou para caralho. Tá. Opa! Chave de fenda. Tem mais alguma coisa? Opa! É, eu imaginei que fosse isso, mas elas não estão embaixo exatamente ainda, tá ligado? Vamos ver um cafezinho aqui. Ah, eu provavelmente vou ir levando aos poucos para... Ah, eu vou ligar de volta, né? Isto é parte do... Do percurso? Oh! Eu morro! Ah, mano, eu vou ter que fazer isso de novo, velho. Ah, eu não morro, tá. Ok. Nossa. Ele está tentando nos matar. Estou não, pô. Será que vai chegar outro cara e tentar me parar? Ih! É, conserte o mau funcionamento. Ah, e aí? Gostaram do show dos horrores, minhas colegas? Oh, imagina um show que é assim mesmo, mano. Eu ia ter um ataque cardíaco. Ah, é o quê? Oh, o que é isso? É um ganso, velho. Caralho. Uh, uh. Nossa, eu quase errei aquele servidor. Eu teleportei pra cá, né? Apesar de eu nem... Nossa, eu só vou chegar e vou ver... Ah, não. Ah, eu vou ter que puxar a alavanca de novo, né? E aí, mans? Beleza? Prontos pra ver o gran finale? Adiós, my friends. É... Vampiro. Pô, eu gosto muito desses jogos... É... Apagão. Luz apagada. Eu gosto muito desses jogos de 2D que, tipo, tem um... Todo o esforçozinho pra cada arte que o cara faz, velho. Porque cada coisa num jogo 2D, tipo, é um trabalho que tem que fazer, tá ligado? Já que nós temos que modelar e tudo. Aí ver esse esforço é muito da hora. Espiar. Ele já matou o Tyler e o Shad. Ele com certeza vai vir atrás da gente agora. É... Vamos acabar com este filho da puta. Ih, eles estão armados, tá. Porta trancada. Ah, tá. Então eu... Eu rezo, né? É isso. Ah, tá. Onde diabos você está... Não, deixa eu sair daqui que senão eu não vou tomar um tiro. Eu acho que ele vai estar dentro da loja de lixo. Ah, tá. Eu vou pegar isso de escudo. Tá, entendi. Nossa, parece que eu coloquei na minha barriga. Onde? Onde... É... Onde está você? Cai fora! Uh! Caralho! Não sabia que funcionava exatamente assim, mas... Ele tá com as chaves? Não. Tem que subir pra pegar. Pegaram as chaves. Eu tô com medo de ir pra próxima sala eu tomar um tiro, mas eu tô curioso pra ver. Ah, o cara não vai me dar um tiro, né? Eu sei que você está aí, seu cuzão. Ih... Ele sabe. Que boa ideia, né, ir pra um lugar abandonado sem trazer uma lanterna. No meio da noite, no escuro, os caras sabem que vai vir uma sacia. É... Pera, dá pra pegar? Tem como colocar em outro lugar? Uh... Tá, e agora? Eu sei que o cara tá aqui. Mas... Deve ter como eu colocar em outro lugar, então. Ou será que eu vou usar a escada como uma arma de ó... Aham... Caralho! Um facão, moleque! Zabuza... Mamote! Será que eu tenho que agora... É, acho que eu tenho que agora voltar lá pra fora. Caralho! Esse é o assassinato mais bem planejado que esse cara já fez. Meu Deus! Caralho! Esse é o facão mais afiado que eu já vi, que vai atravessar uma parede concreta. Quer dizer, eu não sei se é concreto. Tome! 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 Caralho! Resident? Tome! Não! E o melhor é que o cara ficar parado depois da primeira facada. Isso que eu acho engraçado. Happy Hew... Opa! Será que é a investigação agora? Ah... Inspecione as evidências. É... Bom dia, Brian! Nasty Murder. Nasty Murder. Assassinado desagradável. Queimado vivo. É o daquele do banheiro que eu substituí o óleo. Tá, já sei onde vou achar duas evidências. Que é o corpo do cara e o lugar onde ficou a coisa que a gente colocou a gasolina. Ah, aqui é a entrada que faz a janela quebrada. Ahn... Quebrou a janela. Deve ser aquele assassino. Cara! Ah, tá! Ripped Clothes. Roupa rasgada. Roupa rasgada. Deve ser aquele mesmo assassino. Aí, segunda evidência. Aqui. O... O... Tanque... Riggs, não sei. Está cheio de gasolina. Eu sou a lei. Carai! É queimado vivo. Algum tipo de... Statement? Algum tipo de statement? Algum tipo de declaração? Tirar foto. É... Caso. É... O homicídio de Happy Hills. É... Investigador? Brian Pawlowski. Nome da vítima? Hank Wallace. É... Caos da morte. Queimado vivo. É... Histórico criminal. Dirigir bêbado. Arson. É... Ele bota... Ah! Ele botava fogo nos lugares? Arson. É... Incêndio culposo. Carai! Nossa! Que da hora! O cara que fazia crimes de incêndio. Obrigado por jogar. Mais... Mais níveis e conteúdos em breve. Então... Isto foi... The... Nossa! Fechou o jogo! Isto foi The Happy Hills Homicide. Eu vi que logo logo, como eu disse no começo, vai lançar o jogo completo. E aí eu trago a continuação aqui para vocês. Espero que tenham gostado. Nossa! Vai ser bem curtinha a continuação. Espero que tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar o seu like. Me ajuda. Muita gente continuar fazendo mais vídeos deste tipo para o canal. E lembrando que os comentários que é para os comentários de verdade. Você está sempre inscrito. Você não participa aí toda segunda, quarta e sexta, às 10 da manhã. Beleza? Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Vão conferir os outros vídeos aparecendo para vocês. Tenho certeza que um deles vai gostar. Um grande abraço no meu coração. E... Tchau!